Famílias que invadiram em setembro do ano passado as casas inacabadas do residencial Jonas Pinheiro 3, aqui na capital, foram retiradas depois de duas tentativas de desocupação emitidas pela justiça. Um forte esquema policial foi montado nesta manhã e o repórter Oliveira Júnior acompanhou a remoção dos móveis e pertences das famílias. Vamos ver. Edivaldo, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, cerca de 150 policiais militares, funcionários da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Deputação, vieram cumprir a ordem de desocupação, de reintegração de posse do residencial Jonas Pinheiro 3, que fica aqui nesta região, nos fundos do CPA. São 450 famílias que invadiram estas casas depois que a construtora Lumen, responsável pela obra, decretou falência. Ou seja, a obra não foi concluída, as casas ficaram inacabadas e os moradores acabaram invadindo. Há mais de dois anos estão ocupando estas casas aqui. E com a ordem da justiça foi cumprido, então, o mandado de desocupação, de reintegração de posse. E a pergunta que fica é a seguinte. A justiça também vai indiciar, vai cobrar de quem não pagou a construtora, que levou ela à valência e não concluiu a obra? Porque essa é a principal questão. Vão desocupar as casas, as famílias estão sendo retiradas, vários caminhões de mudança levando os pertences desses moradores, que não tem para onde ir agora. Mas fica esta pergunta. Por que a obra não foi concluída? Qual o governo que deveria pagar a construtora e não fez? E a construtora decretou falência e abandonou a obra? Por conta disso, os moradores estão aqui, inclusive funcionários da Secretaria de Habitação estão no local, diretor de habitação do município. Nós vamos conversar com ele. O que preciso deixar bastante esclarecido são dois pontos importantes. Primeiro, o município de Cuiabá não tem nada, mas absolutamente nada, a ver com essa situação. Uma vez que este empreendimento é uma obra da União Federal. Essas residências são destinadas à desocupação daquela população que está ocupando o Corre Agumitar lá no Fábio II. Portanto, esta obra aqui pertence ao PAC II. Então, o município de Cuiabá está absolutamente isento. O que nós estamos trabalhando aqui é no sentido de prestar colaboração com a Justiça e cumprir uma determinação judicial. É o que nós estamos fazendo. Aventou-se que havia 20 famílias que foram beneficiadas entre aspas e não foi isso. A sensibilidade social do magistrado entendeu em avaliar as famílias que estavam em maior vulnerabilidade social. E dentro desse universo que aqui habita, nós encontramos 20 famílias, cujas famílias vão ser destinadas à proteção social da habitação. É nesse sentido. Volto a frisar. Nada, mas absolutamente nada o município tem a ver com este processo. Volto a dizer, a obra é da União Federal. Eu estou por um ano e pouco que eu moro aqui. Eu não tenho para onde ir. As minhas coisas, as minhas coisas vão para o barracão. Minha geladeira está cheia, vai apodrecer tudo. Quantas pessoas na família? Dois. Só eu tenho 60 anos e esse aqui, meu filho que é especial. Como que vai ficar? Quanto tempo que você morava aqui? Há dois anos. Dois anos. Há dois anos morando aqui. E a sua mulher está grávida? Está grávida. E agora vocês vão para onde ir? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. A gente simplesmente vamos deixar na vizinha lá, não sabemos para onde ir. E aqui que a gente morava. Vocês moravam onde antes? No Grilo. No Grilo. No Grilinha ali também, que tinha. Ah, eles moravam no Grilo ali. Pegavam, tiravam de lá e vieram para cá e... O que aconteceu isso aqui no tempo? Quantas pessoas na família? Seis. Criança e meu marido e eu. E agora? Não tenho. Sei lá, sem destino. Sem rumo, sem destino. Se vê nas imagens do cinegrafista Valdeiro Moraes, os moradores retirando os móveis, colocando nos caminhões para fazer a desocupação, a reintegração de postos que está sendo cumprida esta manhã aqui no residencial Jonas Pinheiro III. São 450 casas, 450 famílias, que estavam ocupando aqui há mais de um ano e meio, quase dois anos, estas casas que não foram concluídas. A obra foi abandonada pela construtora Lumen, que decretou falência. E por isso as casas foram invadidas e as pessoas moravam aqui desde então. Essa operação policial visa dar apoio para o oficial de justiça para o cumprimento do mandado. É um mandado oriundo da segunda vara de direito agrário. E tem como objetivo fazer a desocupação destas casas do residencial Jonas Pinheiro III. Até o momento, até o momento, não foi observado nenhum episódio negativo. As pessoas estão cooperativas no sentido de fazer o cumprimento da ordem judicial. A assistência social foi determinada pelo juízo da vara de direito agrário que fosse providenciado um estudo, um estudo social a respeito dessas famílias. 20 famílias serão realocadas pelo poder público municipal. As demais famílias providenciarão o local para a alocação dessas mudanças, desses pertences. Aqueles que não têm local para colocação, será providenciado um barracão para alocação temporária desses bens. Não houve resistência por parte dos moradores, que agora há pouco tem uma ambulância aqui correndo? Não, até o momento não foi observado nenhum tipo de resistência. Pelo contrário, as pessoas foram bastante cooperativas com o trabalho do oficial de justiça. Qual o efetivo que está empenhado nessa operação? Aproximadamente 130 policiais. E veja só a situação, Edivaldo. Aqui no residencial Jonas Pinheiro 3, o perigo destas gambiarras, esses chamados gatos de energia elétrica que foram feitos, o fio está pegando aqui na altura do chão. Ele atravessa o quintal dessa casa, vai lá para o outro lado da rua, o risco iminente de um acidente. Por isso, funcionários da concessionária de energia estão no local para também fazer o corte desses gatos. E aí 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 E aí